Música Nesta quinta-feira os parlamentares iniciaram a sessão plenária votando o projeto que possibilita servidores públicos ativos ou inativos autorizarem ou não desconto na folha de pagamento de valores destinados à pensão alimentícia, seja ela definida por decisão judicial ou acordos informais O texto do deputado André Correia estabelece que o servidor deverá fazer uma declaração escrita informando o percentual a ser descontado Só será possível descontar até 30% dos valores brutos recebidos O projeto recebeu 20 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões Também na pauta, projeto do deputado Valdeque Carneiro e do ex-deputado Renato Cozolino que autoriza o governo a criar curso de pré-vestibular gratuito para alunos que estudarem em escolas públicas As vagas serão preenchidas da seguinte forma 70% para estudantes de escolas públicas 20% para qualquer interessado após realizar o processo de seleção e os outros 10% para pessoas com mais de 60 anos que não possuam curso superior e que tenham renda inferior a 3 salários mínimos A proposta recebeu 13 emendas e retorna para a análise das comissões Eles contribuem para, digamos assim, diminuir as igualdades sociais e educacionais que impedem muitos jovens talentosos com potencial de ingressar no ensino superior público e gratuito Na verdade, nas redes estaduais, os estudantes majoritariamente são estudantes oriundos de famílias, digamos, mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico O objetivo é ampliar as possibilidades dessa juventude que tem talento, que tem tutano, que tem inteligência e precisa de um empurrão, de um apoio para que possam desenvolver as suas potencialidades Concessionárias de serviços públicos do Rio podem ser obrigadas a informar nas faturas mensais orientações de como os consumidores devem agir em caso de rompimento de cabos elétricos e descargas elétricas A proposta da deputada Tia Ju diz ainda que as empresas devem criar um atendimento telefônico gratuito para receber denúncias desses problemas A matéria foi aprovada e vai para a sanção ao veto do governador Se a gente pergunta a alguém sobre a questão de rompimento de cabos, o que fazer num caso de rompimento de cabos ninguém sabe dizer nada E ninguém melhor do que a própria concessionária que fornece energia orientar, instruir ali nas suas contas que são emitidas mensalmente E o governo pode ser autorizado a incluir no aplicativo Carteira Digital de Trânsito a vistoria de GNV Com a inclusão, proprietários de carro a gás poderão optar pelo sistema e assim economizarem na vistoria Essa proposta de autoria do deputado Bebeto recebeu três emendas dos parlamentares e retorna ao plenário para mais uma votação O Rio pode ganhar uma política estadual de atenção integral a pessoas em situação de acumulação conhecida como síndrome de diógenes Essa síndrome é caracterizada por acúmulo excessivo de objetos, resíduos ou animais e que acabam gerando descuido total com a higiene pessoal e com a própria moradia além de isolamento social e comportamento paranoico A maior parte das pessoas que sofrem com a síndrome tem mais de 60 anos e pelo menos a metade tem demência ou algum transtorno psiquiátrico O objetivo da proposta é promover a reinserção social e o tratamento humanizado destas pessoas O projeto do deputado Daniel Librelon foi aprovado e retorna para mais uma discussão em plenário E o título dos mestres do patrimônio cultural e material pode ser criado no Estado para premiar pessoas que tenham conhecimentos ou técnicas que contribuam para a produção e salvaguarda da cultura tradicional popular de uma comunidade do Rio O projeto da deputada Mônica Francisco recebeu 14 emendas e retorna para análise das comissões Conceder esse título aos mestres, principalmente aos mestres jongueiros foi uma reivindicação desses mestres reconhecendo a importância dessa atividade como patrimônio cultural que é do nosso Estado, que garanta aos seus mestres, que também são nossos patrimônios a possibilidade de ter o reconhecimento como uma categoria de trabalho que possam receber um auxílio por isso São pessoas, em sua maioria, do interior do Estado, já idosas que são uma memória da história da nossa ancestralidade Então, esse reconhecimento é fundamental por parte dessa casa E recebeu emendas à proposta do deputado Marcelo Dino que proíbe unidades de saúde de cobrarem ou exigirem certidão de óbito aos familiares de pacientes De acordo com a proposta, a unidade de saúde tem responsabilidade legal do corpo até a emissão da deliberação de óbito e cabe ao familiar as providências para translado, velório e sepultamento O projeto recebeu três emendas e retorna para análise das comissões